2020 chegou com tudo e com ele chega as nossas expectativas para os jogos que vão sair este ano e é por isso que óbvio a primeira lista do ano aqui do canal da JoinBilly Games tem que ser os 5 jogos mais esperados de 2020 o primeiro jogo da nossa lista é óbvio que é ele, Cyberpunk 2077 e eu acho que depois de jogar The Witcher 3 todo mundo está esperando por Cyberpunk porque a qualidade que a gente teve lá em Witcher 3 foi espetacular é um jogo que realmente quebrou barreiras, trouxe muitas novidades no sentido de gameplay num jogo de RPG né cara, um RPG de ação e Cyberpunk promete vir com mais novidades ainda e trazer realmente um mundo muito imersivo, com uma história muito legal e um jogo que você sente carinho né, é um jogo gigante geralmente a gente está acostumado hoje em dia a ter jogos gigantes mas que você sente que não tem tanto carinho assim que é um jogo mais feito para te dar coisas para fazer sem prestar muita atenção nas coisas que você tem para fazer já a equipe aí do Cyberpunk e do The Witcher, CD Projekt Red eles realmente tem um carinho incrível em cada missão extra, em cada missão principal, em cada personagem você consegue sentir isso passar do jogo para você cara e é muito legal e Cyberpunk a gente está esperando para ter esse jogo né, um mundo futurista aí Cyberpunk como é o nome do jogo e trazer todo esse carinho e essa qualidade que o Witcher nos trouxe então pô, é óbvio que tem que ser um dos mais esperados do ano O segundo jogo da nossa lista é ele, Ghost of Tsushima Ano passado a gente já teve aí como melhor jogo do ano, Sekiro né, ganhou lá jogo de samurai e esse ano aqui 2020, mais um jogo de samurai está para sair cara Ghost of Tsushima, não vai ter aí né, as viagens, vai ser um jogo um pouco mais realista né não vai ser um jogo no estilo Souls aí né, como foi o Sekiro mas ele promete ser um jogo bem assim na pegada do Tenchu sabe, quem jogou Tenchu tá ligado, mas com mais ação e com tecnologia muito nova e cara, os trailers que estão saindo estão deixando todo mundo de boca aberta ainda é aquele negócio, a gente não viu muita coisa de gameplay ainda né vimos uma coisinha ou outra, então a gente tem que esperar para ter certeza mas com certeza, esperando a gente tá a gente tá porque é um jogo que invoca muita curiosidade né você quer saber o que vai acontecer, tanto pela qualidade gráfica que é absurda é uma coisa assim que, meu Deus do céu, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida assim no quesito realista né e também pela gameplay, que o que passou um pouquinho parece ser divertido parece ser uma gameplay, como eu falei, baseada no Tenchu, no Stealth mas também tem parte de ação e a parte de ação é bem feita então é uma coisa bem diferente que a gente tá esperando bastante e óbvio que tem que tá nessa lista o terceiro jogo da nossa lista é The Last of Us 2 outro que pelo amor de Deus né, quem jogou o primeiro tá esperando muito pelo 2 que é um jogo fantástico, é uma franquia fantástica, agora virou franquinha né conseguiu no jogo dar pra sair e cara, é uma coisa incrível, eu gostei muito do primeiro jogo eu era um dos caras que ia meio assim ah, será que é tão bom assim? eu joguei bem depois né, do lançamento acho que a galera paga muito pau né, não sei se vai ser tão bom quando eu joguei eu falei, não, a galera tá certo é um jogaço, é incrível, conseguiu combinar muito a gameplay com a história né os dois tem o mesmo sentimento assim, aquele sentimento de tensão de coisa ruim assim, do que você tá fazendo você não é um grande herói né você tá sobrevivendo mesmo e é isso que o jogo te passa tanto na narrativa quanto na gameplay né então o 2 aí agora com tecnologia muito nova né com os avanços que a gente teve aí hoje em dia, os gráficos estão maravilhosos e com a Naughty Dog estando aí melhor ainda né cada ano que eles, cada jogo que eles fazem eles têm mais experiência e ficam melhores aí no que eles sabem fazer de melhor que é fazer jogo né cara então muita expectativa da The Last of Us 2 aí vai vir pra chutar bundas, com certeza o que é que eles têm mais experiência e ficam melhores a rozum O quarto jogo da nossa lista é Resident Evil 3 Remake. É um anúncio rápido, né, cara? Ano passado saiu Resident Evil 2 Remake e agora esse ano já vai sair o Resident Evil 3 Remake, cara. E eu tô esperando muito também porque o 2 foi espetacular e o 3 é o meu favorito da franquia original. É o Resident Evil que eu mais gosto, né? Entre o 1, o 2 e o 3 é o que eu mais gosto. E, cara, que maravilha que vai ter Remake tão rápido assim pra gente aproveitar com várias novidades. Eles já anunciaram, né, de gameplay, trazendo esquiva, tá trazendo algumas coisas que tinham lá no Resident Evil 3 antigo, mas não tinha no 2, né, nesse Remake novo. Então, cara, vai ser bem legal. Adoro a personagem Gil, é a Gil, né? Gil, Gil e Gilberto Gil. A Gil é a minha personagem favorita da Resident Evil e veio trazer ela de volta. Aí eu quero ver o que eles vão fazer com a personagem, se eles vão mudar a personalidade, se não vão. A gente tem que descobrir isso mais pra frente. Mas, cara, eu tô esperando demais. Resident Evil tem um lugar especial no meu coração aqui e esse Remake vai ser maravilhoso. E o quinto jogo da nossa lista é o mais esperado por mim, pelo menos, que é Doom Eternal. Depois que eu joguei o Doom 2016 ali, o reboot que fizeram na franquia, mano, eu fiquei maluco e falei, é isso que é um FPS de verdade. Chega de jogo que você fica lá andando em corredor e ficando atrás da parede, ele bota a cabecinha pra fora e atira. Chega disso, me dá um jogo igual o Doom, que você não pode parar por um segundo. Você é incentivado toda hora a ir pra cima dos seus adversários e pegar eles do jeito mais cruel possível, né? Aniquilar eles da maneira mais cruel possível, cara. E o primeiro Doom trouxe isso pra gente, né? O reboot. E agora o Eternal parece que é o Doom 2016, só que com muitas e muitas melhorias, trazendo várias coisas novas, cara. E, pô, não tem o que falar, é só isso. Se fosse só uma nova história pro Doom de 2016, eu já ia estar esperando pra caramba. Mas não, é um jogo refeito aí, com várias novas mecânicas, várias novas ideias. Então, cara, é o que a gente tem que esperar. Vai ser algo espetacular. Eu tenho certeza, já tô falando aqui pra vocês que vai ser bom, tá? Os outros, a gente tá esperando. Talvez seja bom. Doom Eternal, eu já te falo, vai ser foda. Doom Eternal, eu já te falo, vai ser foda. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Join Video Games. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Kozenkahn! E aí E aí Obrigado.